Ah, essa aqui eu já vi muito, gente. Eu já vi tanta historinha pra boi dormir sobre esse texto. Felipe, o que era o lenço dobrado na tumba de Jesus? Esse lenço dobrado na tumba de Jesus, se eu não me engano, está escrito em João 20, a partir do versículo 7 ali. Eu já vi, deixa eu voltar aqui, eu já vi a lorota da historinha. Eu estou aqui ou estou ali? Estou aqui ou estou ali? Estou aqui? Estou ali. Estou aqui. Eu já vi muita gente falando a lorota da historinha de que era muito comum, era um costume judaico, que as pessoas quando eram convidadas, quando eram convidadas pra estar, convidadas pra jantar numa casa, elas tinham um guardanapo, elas limpavam a boca normal, as mãos com o guardanapo, e antes de ir embora, se elas deixassem o guardanapo embolado, significa que elas não gostaram do guardanapo, e que não gostaram da refeição, desculpa, e que não iriam voltar. E se deixasse o guardanapo, um lencinho dobrado direitinho, significava que ela gostou e que ela voltaria. Fazendo uma alusão de que Jesus esteve na terra, dobrou o lenço, gostou e por isso ele voltará. Isso é uma lorota. Não existe nenhum costume judaico sobre isso. Nem entre o povo, nem naquela época, nem inscritos, você pode perguntar a qualquer judeu, nenhum deles sabe desse costume, não existe. Isso foi invencionismo, lá da década de 80, 90, 2000, onde isso se popularizou. Então, por que que João citou o caso de Jesus com um lenço, e o lenço dobrado, lá no evangelho de João? Pra mim, o que significa isso? Se, conforme tentaram os romanos, tentaram dizer que o corpo de Jesus foi roubado, foi raptado, foi levado dali, durante a noite, né, eles falaram que os soldados foram embriagados, ou colocaram sonífero no vinho dos soldados, eles adormeceram, e durante a noite roubaram o corpo de Jesus. Essa foi a mensagem que os romanos passaram, pra tentar justificar a ausência de Jesus na tumba. Quando eu vejo que os lençóis que cobriam Jesus, estavam num canto, e o lenço que cobria a sua face, estava dobrado no outro lado do local onde o corpo estava, pra mim, é uma mensagem clara, não de que Jesus veio ali, gostou e vai voltar, não disso. Mas que a ressurreição dele não foi uma coisa feita às pressas. Ele não foi, saiu como fugido dali, porque senão estava tudo embolado no chão, e tudo de qualquer jeito. Não, ali me dá uma mensagem clara, que ele voltou à vida, retirou os lenços, retirou o lenço que envolvia o seu próprio rosto, dobrou, e aí sim, foi fazer a sua missão. Ou seja, a ressurreição dele foi uma coisa tranquila, foi uma coisa certa, não foi uma coisa às pressas, corridas, fugindo de alguém ou de um corpo sequestrado. Então, seja a mensagem que os romanos tentaram passar, de que o corpo de Jesus foi roubado durante a noite, não faz sentido. Por que que eles iriam roubar o corpo e deixar os lenços e os lençóis que envolviam o corpo? Você não tinha levado tudo? Ou a segunda, que Jesus não morreu, ele estava apenas, ele tinha entrado por um processo de coma, e depois ele precisou fugir dali. Também não faz sentido, já que Jesus retira todos os lenços, e um deles, inclusive, ele dobra. Foi uma coisa feita com calma, a vida retorna, a vida que era Jesus, a própria vida, retorna, desce ao inferno, pega a chave da morte e do inferno, encontra com Maria Madalena na terra, sobe aos céus e depois volta para ficar mais 40 dias na terra. É isso que eu entendo. E aí Obrigado.